Quem Dorme à Noite Comigo Mas se insistirem, lhes digo O medo mora comigo O medo mora comigo Mas só o medo, mas só o medo E cedo porque me embala E cedo porque me embala Não vai bem de solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala Com voz de móvel que está lá E nos perturba a razão E nos perturba a razão Gritar quem pode salvar Gritar quem pode salvar-me Do que está dentro de mim Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Mas eu sei que ele há de esperar-me Ao pé da ponte do fim Ao pé da ponte do fim Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me E lhe dá pra hacer-me Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me 切ra-me